A campanha Natal para Todos da Recorte TV Goiás está arrecadando alimentos para ajudar as pessoas que mais precisam. E uma grande parceira nossa, um grande parceiro nosso, é o Shopping dos Cosméticos. São mais de 20 lojas. Estou recebendo aqui a Isabela Bastos, que é gerente de marketing. Bem, Isabela, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado aqui pela participação. Obrigada. A Isabela estava me contando aqui. Com quantas lojas eu vim? 24 lojas físicas e o site que a gente entrega. Olha, tem todos os shoppings aí, Shopping dos Cosméticos. Aliás, quem é que não gosta, né? É uma tentação entrar ali no Shopping dos Cosméticos. Não tem jeito, é uma paixão mesmo. É uma paixão, sempre você acha alguma coisa. Vai de um cortador de unha, um shampoo, você encontra lá, né? Com certeza, é o paraíso, né? É um paraíso estar ali. É o que eu diga, viu? Agora é o seguinte, qual a importância para o Shopping dos Cosméticos, a participação de vocês num projeto como esse, que tem o objetivo de levar um pouco de conforto e comida para as famílias carentes? É nós do Shopping dos Cosméticos, né? A gente que agradece, primeiramente, né? A TV Record de não ter permitido que a gente fizesse essa parceria, que tem total conexão com a nossa marca, né? Que é, acho que é entregar um pouquinho de dignidade, levar mais amor, né? Levar mais esperança para centenas de pessoas, né? Então, a gente está muito feliz com essa parceria, com a emissora, né? Esperamos que seja um sucesso. Todas as nossas lojas de Goiânia serão pontos de coleta de alimento, né? Durante todo esse período de dezembro, começando semana que vem. Então, eu convido você aí que está em casa, frequente as nossas lojas, mas acima de tudo, esse não é o motivo principal. O motivo principal, realmente, é doar alimento, né? Fazer o bem, pensar que quando a gente faz o bem, a gente aquece nosso coração, né? Então, terminar esse ano com o coração quentinho, sabendo que a gente levou um pouquinho de dignidade, um pouquinho de otimismo e mais esperança para centenas e centenas de famílias. Então, a gente está muito feliz. Isso é bacana, né? O astral do pessoal que atende a gente, né? Que está em contato com a gente no Shopping dos Cosméticos, é muito bacana. E vamos só contar um segredinho aqui. Essa semana tem Black Friday. Sim, a gente está no quente da Black. Não conta para ninguém, não, mas a Isabela estava me contando o seguinte, que essa semana tem Black Friday, toda a equipe lá, né? Vendendo barato, aquela coisa toda. Mas a partir de segunda-feira... Terça-feira. Terça-feira. Sim. A partir de terça-feira, você pode procurar qualquer loja Shopping dos Cosméticos e levar a sua doação. Arroz, feijão, óleo, o que você puder levar aí de doação. E lembrando que é tão fácil que tem, inclusive, na maioria dos shoppings tem Shopping dos Cosméticos. Sim, a gente tem um ponto muito positivo, que é essa capilaridade de ponto de venda. Então, sempre tem um Shopping dos Cosméticos aí, pertinho de você. A gente está aí nos principais shoppings de Goiânia. Temos várias lojas de rua também. Todas vão estar preparadas para receber você e receber o seu alimento. Aliás, enche a tela aí com os endereços. Olha aí, ó. Está aparecendo aí, ó. Sim. Tem Goiânia, tem na Avenida Anhanguera, no centro, tem duas lojas. Tem três, né? Na T63, Flores do Paz Anhanguera. Na T63... Na Avenida Araguaia, que é a nossa primeira unidade, né? Há 25 anos atrás, a primeira unidade foi na Avenida Araguaia. Temos na Avenida da Milão e nos principais shoppings da cidade. Goiânia Shopping, Passeio, Flamboiã, Mega Moda, Buganville, Portal Sul, Passeio. Então, não tem desculpa, né? Tem uma loja perto de você e reforça aqui o convite, né? O mais importante é a sua doação. A gente se sente muito lisonjeado dessa parceria. Volto a dizer aqui com o coração quentinho de poder terminar um final de ano, sabendo que a gente fez o bem para centenas e centenas de famílias. Isso é o que nos aquece. Esse é o nosso propósito, inclusive, como marca, como empresa. Ó, então faz o seguinte, passa no Shopping dos Cosméticos, aproveita agora essa semana, até segunda-feira ali, tem Black Friday, aquela coisa toda, terça-feira você começa a levar as doações. Exatamente, estamos esperando vocês, gente. Leva um abraço para toda a equipe lá do Shopping dos Cosméticos. Obrigada, sucesso. Acho que já foi, no Shopping já foi em quase todas, sou cliente de quase todas as lojas. E vão mais mesmo, a gente sempre será muito bem-vindo. Obrigada, pessoal. Obrigado, viu?